Você já deve ter ouvido falar sobre a serotonina sendo um hormônio da felicidade, ou que talvez comer um chocolate te faça bem porque aumenta os níveis de serotonina. Mas, será que é só isso mesmo que ela faz no seu cérebro? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista, e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as diferentes funções da serotonina. Explicando um pouco sobre como que ela é absorvida no nosso corpo, como ela é sintetizada, e a sua relação com alguns transtornos como ansiedade e depressão. Bem, para começarmos direito, é importante a gente entender o que é a serotonina. Bem, a serotonina é um neurotransmissor, que essencialmente é uma molécula liberada pelas sinapses do nosso cérebro. O que é bastante interessante é que, ainda que ela seja bastante importante para o funcionamento do nosso cérebro, cerca de 90% da serotonina é produzida e fica no nosso intestino, especificamente pelas células enterocromafins. Falando de forma bioquímica, a serotonina vem de diversas reações químicas, através da conversão do triptofano em 5-hidroxitriptofano e depois em 5-hidroxitriptamina, que também é conhecida como serotonina, ou 5-HT. Como eu disse, a serotonina no intestino é produzida pelas células enterocromafins, que reagem através do estímulo que é quando você come alguma coisa, e aumenta a produção de serotonina justamente para poder aumentar a velocidade da motilidade intestinal. Por exemplo, toda vez que a gente come alguma coisa que é irritante, aquela comida mal feita ou mal processada, e a gente vai ter diarreia, isso acontece justamente por conta da liberação de serotonina, feita pelas células enterocromafins, que acaba aumentando bastante a motilidade intestinal e causando a diarreia. Mas além das suas funções sobre o intestino, a serotonina é essencial para a regulação de diversos comportamentos nossos. Existe uma parte específica do cérebro que contém uma grande densidade de neurônios que liberam serotonina, ou neurônios serotoninérgicos, e essa parte é conhecida como núcleo da RAF. Esses neurônios do núcleo da RAF se projetam para diversas partes diferentes do nosso cérebro, como por exemplo, o giro do síngulo, o córtex prefrontal, e outras partes importantes para as diversas funções que a serotonina exerce. É importante entender que toda vez que a serotonina é liberada por um neurônio, ela atua como todo outro neurotransmissor, através da ligação com proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, ou receptores de serotonina, existem em diversos subtipos diferentes. Inclusive atualmente, já sabe que existem mais de 14 tipos diferentes de receptores de serotonina, e isso é bastante importante porque cada tipo de receptor diferente está expresso em áreas diferentes do cérebro e é responsável por regular funções diferentes da serotonina. Uma das primeiras áreas de influência da serotonina sobre o nosso comportamento que foi estudada foi a relação entre ela e a agressividade e impulsividade. Os primeiros estudos encontraram uma correlação bastante positiva entre a diminuição dos níveis de atividade de serotonina e o aumento de comportamentos impulsivos e agressivos, tanto em animais quanto em seres humanos. Mais especificamente, eles perceberam que a diminuição da atividade de alguns receptores específicos de serotonina está diretamente ligada com o aumento desses comportamentos agressivos. Mas ainda existem controvérsias, uma vez que alguns outros estudos também mostraram que os aumentos nos níveis de serotonina podem fazer justamente o contrário, ou seja, aumentar os níveis de agressividade. Por isso, o que sabemos até agora é que existe uma correlação entre os níveis de atividade de serotonina sobre o comportamento agressivo ou impulsivo, mas a gente ainda não sabe o que causa o que. Outra área importante que a serotonina regula é sobre os transtornos de ansiedade. Essencialmente, diversos estudos têm mostrado que a serotonina tem um papel fundamental na regulação do nosso cérebro a estímulos aversivos ou estímulos estressores. Ou seja, esses estudos nos mostram que a serotonina tem como capacidade nos deixar mais tolerantes a esses estímulos estressores ou estímulos ansiosos. Essa ideia surgiu através de estudos onde promoveram a depleção dos níveis de serotonina e perceberam que os animais e as pessoas também começaram a se sentir mais sensíveis a esses estímulos estressores. Ou seja, um estímulo que deixava elas num nível de ansiedade começou a ter uma maior capacidade de aumentar a ansiedade delas. O interessante é que o inverso também acontece, uma vez que os principais tratamentos para a ansiedade utilizam antidepressivos que aumentam os níveis de serotonina e por sua vez conseguem diminuir os níveis de ansiedade. Outra parte importante e que todo mundo já ouviu falar é a regulação da serotonina do nosso humor. Mais uma vez, as primeiras evidências linkando a regulação dos níveis de serotonina com a regulação do humor vieram de estudos onde promoveram-se a diminuição dos níveis de serotonina e perceberam que os animais começavam a ficar mais deprimidos. De fato, em estudos com animais onde eles utilizam uma tarefa chamada tarefa do nado forçado onde o animal é colocado sobre um cilindro cheio de água e ele precisa ficar nadando eles perceberam que quando você diminui os níveis de serotonina o animal começa a perder a vontade de continuar nadando ou seja, ele começa a ter um comportamento tipo depressivo que justamente está relacionado com um humor mais deprimido por conta dos níveis baixos de serotonina. E o inverso também acontece. Uma vez que quando você administra antidepressivos que aumentam os níveis de serotonina os animais começam a gastar mais tempo nadando ou seja, voltando a ter um humor normal e tendo uma resposta melhor contra esse estímulo estressor. Bem, como eu não quero que esse vídeo fique bastante longo eu vou falar somente sobre essas funções da serotonina. Mas o ponto aqui é deixar claro que a serotonina é muito mais do que apenas um hormônio da felicidade e que ela é fundamental para diversas funções complexas do nosso cérebro. Por fim, se vocês gostaram desse vídeo e querem saber um pouco mais sobre as funções da serotonina e a relação dela com alguns outros transtornos eu peço para vocês que comentem aqui embaixo e deixem seu like para poder ajudar esse vídeo. E se vocês ainda não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais! Tchau! 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 Tchau!